Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje o meu salve vai para a minha conterrânea de Iguaçuí, no Espírito Santo. Eu quero dizer o seguinte, que estou muito feliz de saber que você colaborou muito para a construção da casa da nossa Aldelene. E isso deixou ela muito feliz, porque eu tenho certeza que breve ela vai poder estar dentro da sua casa. Então pessoal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha e não deixe de ativar o sininho. Então pessoal, a nossa Aldelene, ela está contando os dias para ela ir para a casinha dela. E ela ficou muito feliz com esse valor que ela recebeu da nossa conterrânea. Ela recebeu 5K, de forma que vai dar muito para ela poder fazer grandes coisas ali na casa dela. A gente sabe que acabamento é algo muito caro, olha, mas vai dar um grande impulso ali na casa da Aldelene. Isso é motivo de muita alegria, né? De muita felicidade, de saber que breve, breve, a Aldelene vai poder estar na casinha dela. E também para você que está querendo saber por que Chico Coebbe não filma as crianças. Olha, aguarda, acompanha, porque depois que tiver tudo pronto, ele vai mostrar todas as crianças de Aldelene, né? Vai falar tudo sobre as crianças de Aldelene. Então não fique preocupado, porque breve, breve, o nosso amigo aí, o Chico Coebbe, ele vai com certeza fazer a alegria de vocês. Porque a cada dia a gente percebe que grandes coisas têm acontecido ali na vida de Aldelene. Principalmente o seu jeito alegre de ser, o seu sorriso, o seu cabelo cada vez mais lindo. Então ela está cada vez mais feliz. Isso é motivo de alegria de todas nós, né? Porque eu tenho certeza que cada uma, como diz o Chico Coebbe, que as amigas que estão aí do outro lado da câmera, né? Então as amigas adotaram Aldelene como filha, outras adotaram como neta. E eu só sei que Aldelene está cada vez mais feliz. E tenho certeza que jamais Aldelene vai passar necessidades. Porque ela caiu na graça do povo, né? E eu tenho certeza que esse motivo da Aldelene ter passado a necessidade, vontade de tomar o café, nos vídeos anteriores aí. Então isso vai ajudar muito para que ela não venha deixar o padrinho, né? Sem informações a respeito daquilo que está faltando para ela. Porque até o padrinho fica feliz se ele souber que ela está tendo como se alimentar bem, como alimentar as crianças. Porque não é do agrado dele que ela passe necessidade. Porque na verdade as pessoas que estão do outro lado, as pessoas estão doando e querem saber como está a nossa Aldelene. Graças a Deus, como diz ela, está tudo bem, está tudo sob controle. Então não é motivo de preocupar, porque eu tenho certeza que até Aldelene ela vai aprender para poder não deixar o padrinho, né? Ficar aborrecido também. Porque nós temos que trabalhar em plena união aqui, né? Não podemos aborrecer as pessoas que estão do outro lado. Nem também aborrecer aquele que está tomando frente de todas as coisas. Então pessoal, é o meu conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, um beijãozão para todos vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!